Por isso fez uma matéria dizendo, Allan do Santos faz vídeo ensinando as pessoas como dizer data, local e horário pra não manipular o vídeo. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Eu não lembro. O pai e a madrasta do Alexandre de Moraes compartilhando. O meu vídeo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bem, bem, bem dramático. Você tá falando desse gasto de poder. Vocês viram a pesquisa que saiu da Quest sobre a aprovação do STF, não? Não, mas eu posso imaginar o que tem ali. Você viu, Max? Sim, eu vi a notícia, né? Eu vi a notícia que a desaprovação era muito alta, né? Olha que loucura. 17% de aprovação. Tá no meu louco. Pra quem quiser olhar. 17% de aprovação. Isso é zona de impeachment? Não. Na pesquisa da Quest. Lembra que a Quest é aquele grupo daquele cara que fazia... Se eu não me engano, eram os caras que faziam pesquisa pro PT e tal. 17%. Detalhe. Quando eles fizeram aquela coisa inteira, salvaram a democracia, segundo eles, né? O Barroso diz que eles salvaram a democracia. Fizeram o grande... A prova é que nós, os objetivos foram cumpridos, nós salvamos a democracia, o judiciário fez um bem pro país. Naquela época, em fevereiro, a aprovação deles era de 23%. Aí, eles não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. E derrubaram ainda mais essa aprovação pra 17%. 17%. E a reprovação é 36%. Ou seja, a reprovação é mais do que o dobro da aprovação. Não penso outro que possa ter... O Lula, por exemplo, tem 60% de rejeição, mas tem 40% de aprovação. Alguém cuja reprovação é o dobro da aprovação, eu acho que eles são atingidos. Mas tem a ver com isso que você tá falando, Ítalo. Sobre o poder, ele vai ficando gasto, né? Assim como o poder da mídia tá gasto. As instituições que eles ocuparam pra se aproveitar da credibilidade que foram construídas... Ah, o tema do meu curso Fim da América é só isso, né? As instituições que foram construídas ao longo dos anos e que ganharam credibilidade, o judiciário, a imprensa, a ciência, né? Elas vão sendo ocupadas por eles? Hollywood, né? Vão sendo ocupadas por eles? As Big Tech, as Big Tech no início eram grandes espaços de liberdade de expressão. Aí eles vão ocupando na sede de poder, mas o poder realmente consome, né? É um câncer, né? Sim. Tem duas frases que eu acho muito interessante pra entender essa situação, que é o seguinte, o Napoleão, ele dizia que aparência de poder é poder, né? Aparência de poder é poder. Eu diria o seguinte, que poder é a aparência de poder, né? Então, se você fica usando o tempo todo os seus expedientes, né? Se você fica o tempo todo, né? A torta de direito, usando o máximo de poder que você tem, né? Vai chegar uma hora que as pessoas vão se questionar, realmente. Mesmo quem tá executando as suas ordens. Acho que esse é o pesadelo pra esse pessoal. Chegar a um ponto em que aqueles que estão... Porque, você veja, o que que já foi... Eu imagino que até hoje o Alexandre de Moraes ainda não dorme direito pensando na inter... Porque naquele momento ele percebeu, assim, mano, não tem condição. Não tem condição. Não, primeiro... O Ítalo, a mãe dele... Ítalo, a mãe do Alexandre de Moraes. A mãe. Mano, isso é muito pesado. A mãe do cara mandou vídeo pra ele de pessoas que não gostam dele, achando que ela tava divulgando pra um monte de gente. E ela, tipo assim, sabe quando você encaminha? Pô, vou encaminhar esse vídeo aqui que eu adorei. A mãe dele encaminhou um vídeo. Como é que é essa história? Eu não vi essa história mesmo, expliquei. Um livro foi escrito por dois jornalistas de esquerda. E nesse livro, eles narram um episódio onde a mãe do Alexandre de Moraes enviou para várias pessoas, incluindo o próprio filho, um vídeo que o depreciava, o chamava de tirano, etc, etc, etc. E ele ficou revoltado, falou assim, mãe, onde que você recebeu isso aqui? Você chegou a ver? Ela, não, mas eu gostei no início do vídeo, descendo o cacete, né? E ela, mas você tava falando do STF, etc, e depois falava dele em específico. E ela gostou do início e já compartilhou. E aí ele fala disso com os autores do livro, dizendo que as pessoas não assistem tudo e ficam compartilhando. Um outro episódio bizarro é que no final do ano passado, para que nenhuma imagem fosse deturbada, se vocês lembram, o antagonista chegou a fazer uma matéria zombando disso, como se fosse... é igual nota de perseguição mesmo, né? O Alan fez isso aqui, ó. O antagonista fez uma matéria dizendo Alan do Santos faz vídeo ensinando as pessoas como dizer data, local e horário para não manipular o vídeo. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Eu não lembro. O pai e a madrasta do Alexandre Morales compartilharam. O meu vídeo do protesto. E se você, na época, agora eu não sei como é que tá agora, né? Mas na época, eu não acreditei, eu falei assim, não, não é possível, não é possível, não é possível. Porque alguém me mandou, né? Pessoas que moram perto da família dele. Alguém me mandou e falou, vai lá no Facebook pra tu ver. E tá lá o Facebook do pai e da madrasta em apoio a toda a população brasileira, a galera do verde e amarelo, etc. Ou seja, mano, o pai, a madrasta e a mãe estão no rol dos antidemocráticos pro Alexandre Morales. Você não tem como continuar agindo normalmente, sem que você acabe desgastando o que você tá fazendo. Quando você chega, quando você chega na situação nessa. Aqui a Sara colocou aqui no comentário do chat, a mãe dele é de direita. E é mesmo. É mesmo. A mãe de quase todo mundo é de direita, né? Não, mas você entende que aquilo... Não, não tem nenhum público. Mães, em geral, são de direita. Tanto é que o título do meu artigo, em relação a essa matéria, lá no Locos, tá bem assim. De uma coisa estamos certos. Alexandre de Moraes não é filho da... Pessoal, vou ter que pedir desculpa aqui, mas eu não vou poder continuar. O Max tinha avisado que tinha um compromisso. Você quer dar palavrinhas finais aí, Max? Não, duas coisas, né? Você comentou a questão do darwinismo, né? Que no fundo também o darwinismo é uma aplicação da filosofia de Hegel, né? Essa coisa da evolução. A visão do Hegel, exato. De uma história que vai evoluindo. E se você for mais atrás ainda, tem um pouquinho ali uma origem decártica, uma desconfiança do passado. Ou seja, o passado todo errou, todo mundo errou. Então, a partir de agora, a gente vai entender a verdade. Isso é uma questão mais filosófica. Agora, a gente vê a outra questão, já no sentido mais político, que o Estado moderno, para mim, ele entrou num beco sem saída. Porque o que acontece? O Estado moderno, ele não tem uma atuação histórica mais. Aqueles, o presidente, principalmente executivo e legislativo, né? Que são cargos de mandato. Você não tem uma atuação histórica. Porque você chega, você vai ficar aos quatro anos, né? Você não sabe se vai ficar, nem se vai ser reeleito. Então, em geral, a maioria vai ter a tendência de pensar, de aproveitar ao máximo aqueles quatro anos. E ali acabou. E aí, o que aconteceu? O Estado moderno, então, ele destruiu as monarquias, as dinastias. Só que, no lugar, ele está sendo derrubado pelas famílias dinásticas, por grandes fundações, que, no fundo, também têm um conceito meio dinástico. Ou seja, do atual presidente escolhe o seu sucessor, que ele já vinha preparando antes para poder continuar aquela ideia daquela fundação, daquela instituição que seja. Ou seja, esse pessoal tem atuação histórica, porque eles não estão limitados pela vida de um único indivíduo, né? Então, se a fundação Rockefeller, a Open Society, se a fundação Ford, Bill e Belinda Gates, eles querem aprovar o aborto no Brasil. E hoje, né? Hoje não, mas, vamos dizer, antes estava o Bolsonaro, que não era a favor, né? Que ia colocar uma série de empecilhos ali. O clima político não era bom. Para eles não tem problema nenhum, não. A gente espera, porque daqui a pouco vai entrar outro. E agora entrou outro. Então, agora a gente tem um mais a favor. Então, a gente vai avançando as nossas agendas. E o Estado moderno, ele não tem anticorpos para se proteger, para impedir esse tipo de parasitagem, né? Que as grandes fundações, que essas grandes famílias dinásticas aí dos globalistas, elas fazem com esses estados. Porque você consegue implantar qualquer agenda. Porque você não tem o tempo, né? O tempo não é um fator impeditivo para você. Você espera. Se agora está ruim esse governo, eu espero o próximo governo que vai ser eleito. Porque ele pode pensar exatamente o contrário do governo atual. E é quase que um reset, né? Quase que vai mudar tudo. Então, eu percebo isso. Eu percebo que o Estado moderno chegou num ponto aí de inflexão. E agora? Você está parasitado por forças externas a ele. Que essa aí sim tem uma atuação histórica. Bem, teria mais coisa para falar, mas eu realmente preciso muito ir, pessoal. Peço desculpa. Eu tinha um compromisso já antes marcado. E agradeço demais. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo. e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.